Olá, eu sou o Michael Doni do Método Relâmpago, estou chegando com mais um vídeo de sacada, e nesse vídeo tem uma sacada muito legal, que é como solar e fazer arranjos duetados no violão ou na guitarra. Essa também é uma pergunta que muita gente vem me fazendo, por onde eu começo? Como é que eu faço para saber que lugar que eu começo o solo duetado? Como é que eu sei o tom e a região? Para onde eu vou depois? Tem muita gente que mesmo já fazendo alguns solos duetados, tem algumas dúvidas, quando é aberto, quando é fechado. E para você que nunca solou duetado, vou passar uma sacada mega legal que você vai dominar esse recurso, que é fantástico para você estar fazendo arranjos no meio, no começo, no final da música, ou criando solos, que cria um efeito muito gostoso, muito bonito e deixa a música mais elegante. Para isso, vamos partir do princípio que todo dueto sai de um shape, de um formato, de uma posição de um acorde. Então, pensando nisso, você vai conseguir se desenrolar em qualquer região do braço que você estiver fazendo um acorde, você vai encontrar um dueto ali no meio. E depois desse dueto principal, você vai desenrolar a escala inteira. Mas para começar, a gente vai desenrolar isso em apenas cinco desenhos, cinco shapes de acordes, cinco posições, que é a do Ré, do Lá, do Mi, Dó e Sol. E a partir desse princípio, você consegue fazer a escala inteira. Bom, vamos começar então com o shape de Ré. Esse acorde aqui já tem um dueto dentro dele. Eu vou tirar um dedo aqui para você ver. Eu tiro esse dedo um, eu já tenho um dueto aqui. O acorde é de Ré, o shape é o desenho, a posição é Ré. Se eu tirar esse dedo aqui, eu já tenho um dueto aqui. Então, todo shape que eu fizer em qualquer região, Sol, por exemplo, eu já tenho o dueto principal. Vamos chamar de dueto principal, que é o que já está dentro do shape. Ok? Bom, até aqui tudo bem. Agora que eu vou te passar a sacada, que é desenrolar a escala toda através de um ciclo. Esse ciclo, até pessoas que já solam, duetado, muita gente não tem essa visão desse ciclo no braço do instrumento. A hora que você decorar e visualizar essa forma no braço do instrumento, vai ficar tudo mais fácil. Então, sacada número 2. Quando você já tem o dueto, a gente vai chamar de dueto principal, a gente vai passar para a segunda nota duetada, que seria aberto aqui na frente. Você pode fazer com esses dois dedos ou pode usar o dedo 3. Ok? Esse é o segundo dueto aberto. Então, dueto 1 fechado, dueto 2 aberto. Fechado e aberto. Ok? Então, treine isso. Se você não tem muita técnica com dueto, é bom ficar treinando pedacinho por pedacinho. Se você já sola, tudo bem. Agora, se você não tem muita técnica, pode ficar indo e voltando. Com a mão direita, você pode tocar com o polegar as duas. Ou pode tocar com o polegar e o indicador. Ferir uma de cada vez. Ou as duas juntas. Vai depender da intenção do solo. Como você quer o formato do solo. Daqui a pouco eu vou dar um exemplo como a gente pode estar usando o dueto. O importante agora nessa sacada é entender que o primeiro ponto aqui é fechado. O ponto principal. E a segunda posição é aberta. Também posso ferir com esses dois. Fique à vontade. Ou apenas com o polegar. Pode usar uma palheta ou uma dedeira também. Fique livre para isso. O que você sentir que fica mais à vontade. Terceira posição vai ser aberta também. Então é fechado. Aberto. E aberto. Sempre tem uma casa no meio. Nesse aberto do shape do ré. Aberto e aberto. Então vamos treinar. Fechado. Aberto. E aberto. E volta. Fechado. Aberto. E aberto. E volta. Tudo bem? Estou passando nota por nota para ficar mais simples. Apesar de parecer muito simples. Muita gente confunde isso. Mas a gente vai até oitavar aqui na frente. Vai passar por todas as notas. Por todos os duetos. Até oitavar aqui na frente. O que é oitavar? Repetir essa nota aqui. Mais aguda aqui na frente. Tá ok? Vamos para a terceira nota. Fechado. Aberto. Aberto. Fechado novamente. Fechou. Então ó. Juntou. Fechado. Fechado. Aberto. E fechou. Dois abertos no meio. Fechado. 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 Aberto. Aberto. Fechado. O próximo vai ser fechado também. Olha o padrão aparecendo. Ó. Ó. Então. Desfrente. Ó. Principal fechado. Aí vem. Aberto. Aberto. Fechado. Fechado. Dois iguais. Aberto. Aberto. Fechado. Fechado. Bom. Você já está imaginando o padrão. O que vai vir agora? Então ó. Fechado. Aberto. Aberto. Fechado. Fechado. Aberto. É um padrão de dois e dois. E agora aberto de novo. Tá? Então ó. Fechado. Aberto. Aberto. Fechado. Fechado. Aberto. E aberto. Olha como que vai soando legal a escala. Tá ok? E agora. Finalizando. Fechado. Porque a gente já veio. De dois abertos. Esse som. É o mesmo. Do começo aqui. O principal. Oitavado. Fechado. Aberto. Aberto. Fechado. Fechado. Aberto. Aberto. E finaliza. E finaliza. O interessante. O interessante é que você pode usar isso em qualquer estilo de música. Eu vou dar exemplos. Eu vou dar exemplos que você vai ver que dá pra tocar pop. Dá pra fazer rock. Sertanejo. Música gospel. O que você quiser. O que vai mandar a sua criatividade. Fazer arranjos. Pequenas frases. Ou tirar solos. Que já existem. A fonte tá aqui. O desenho tá aqui. É o gabarito. Então é só você enxergar esse ciclo. Preste bem atenção. E veja que esse ciclo se repete sempre. E o que acontece. Como eu já disse antes. É que as pessoas. Apesar. Tem muita gente que tem um ouvido bom. E tira as músicas duetadas. Apesar de ter. Essa ferramenta. Eu vejo muita gente. Errando. Procurando. No lugar errado. Onde é que é aberto. Põe fechado. Onde é que é fechado. Põe aberto. Se você se encontra nessa situação. Você sabe o que eu tô falando. Eu também. Já aconteceu isso comigo também. Quando eu tirava as músicas duetadas. Mas. A hora que era fechado. Eu colocava aberto. Eu ficava procurando. E essa ideia de ficar procurando. Faz a gente ficar travado. Faz a gente ficar perdendo tempo. Perdendo até o tom da música. Quando você toca. Tá tocando a escala. Você toca. Desafinado. Toca fora da escala. Não desafinado. Fora da escala. Some a ideia da melodia. Te atrapalha. Te atrasa. Depois que você descobre. O modelo pronto. Não tem como. Não tem como errar mais. Fica fácil para você tirar. O teu som. Tirar os teus solos improvisos. E tudo mais. Essa é a grande sacada. Você acaba deixando de errar menos. Para quem já faz isso. Para quem não faz. Está aí uma grande oportunidade. Já está estudando corretamente. Já está pegando. O shape. Os desenhos. E está fazendo aí. Solos. E frases interessantes. Eu vou dar um exemplo agora. No tom de ré. Vou fazer algumas frases. Alguns solos. Para você sacar. Como você pode estar aplicando isso aí. A forma de dedilhar com a mão direita. Os intervalos e saltos. Que você pode estar aplicando. Usando essa ideia. Dos duetos. Está ok? Então vamos lá. Nesse exemplo. Eu vou gravar uma basezinha aqui. No meu pedal. Aqui embaixo. O loop station. É um gravador. Você pode estar usando. Gravando no teu celular. No notebook. Baixar um programinha qualquer. Se você não tem. E você pode estar estudando. Essa escala. Em cima do próprio acompanhamento. Que você gravar. Tá? Simples assim. Pode pôr o celular lá. Pôr um fone de ouvido. Grava uma base. Grande aí. Para ter tempo. É que o loop station. O nome já diz. É um loop. Ele fica tocando várias vezes. O que eu. O que eu. A base que eu faço. Tá? Então eu vou gravar aqui em ré. Tá? Esse é o pedal. Eu piso aqui para gravar. Depois eu piso novamente. Ele toca. Continua tocando. Então vamos lá. Ok. Gravou. Vamos fazer um acompanhamento. Na caixa do violão. Gravei. Vou pegar a escala do ré. Nela eu vou desenvolver um tema. Ok. Então vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Bom, agora a outra sacada É agora que a gente vai mudar de tom Como fazer para mudar de tom Bom, para isso você tem que entender Já saber a escala natural De cabeça Essa escala aqui Perceba que o dó, ré, mi, fá, sol, lá, si Tem intervalos de tom E de semitom E você tem que obedecer esses intervalos Do dó para ré tem um tom Ré para mi um tom Mi para fá tem meio Que é uma casa só que você anda para frente Fá para sol um tom Sol para lá um tom Lá para si um tom Si para dó meio tom Se você já sabe isso, legal Se você não sabe ainda Decore Um tom é duas casas Tanto para frente quanto para trás E meio tom é uma casa só Tanto para frente quanto para trás Então no violão como vai ser Do ré a gente vai transportar para o mi Mas a gente ainda vai usar o shape do ré O desenho do ré Como a gente sabe que de ré para mi tem um tom É duas casas Eu vou andar ré, mi Duas casas para frente No meio é o sustenido Ré sustenido Que faz parte da escala cromática Então uma, duas e eu já caio no mi E o dueto está aqui Esse é o dueto do mi O dueto principal O que acontece? A gente vai seguir o mesmo ciclo Começa fechado Depois vem aberto e aberto Fechado, fechado Duas vezes Aberto e aberto Duas vezes de novo E fechado que é a oitava Esse ciclo Que você vai seguir Então veja no tom do mi Vou colocar aqui o som do mi Para você comparar Vou fazer uma basezinha aqui Ó a mi ó Aberto Aberto Fechado Fechado de novo Aberto E a oitava É só você Ter em mente Esse ciclo E enxergar isso no braço do instrumento Você não vai errar Jamais Tá? Isso aqui é mi Mi para fá tem meio Aqui é fá Vai ser a mesma coisa Vai seguir até a oitava Isso aqui é fá Fá para sol Tem um tom Aqui é sol maior Tá? Então eu vou colocar uma Aqui ó Na sétima casa Esses dois dedos aqui É o sol Só contava Ré Mi Fá Mi para fá tem meio E sol Tá? Em sol maior Agora eu vou fazer uma Faz uma dedilhada Então eu vou pegar a mesma ideia Fechado Fechado Chegou aqui Eu não tenho mais casas Né? Eu vou seguir O que que acontece Para trás Vai seguir A mesma ideia Desse ciclo Veja essa imagem novamente Veja que se eu voltar Eu vou voltar Seguindo o mesmo padrão Que é o aberto E aberto Fechado Fechado Ok? Então veja Ó De novo Principal Fica no centro Fechado Aí vem Aberto Aberto Fechado E depois vem Fechado de novo O que acontece O dedo sai É o do dó Mesmo Imagine que o dedo Esteja do lado de fora Esteja do lado de fora Então eu vou der Bonito demais Você pode explorar Você pode explorar O braço inteiro Então por isso que Eu chamo de ciclo Dueto Ciclo Ciclo dueto Porque independente Que lugar que você Tiver no braço Do instrumento Que vai ser O dueto principal E para trás Ou para frente Vai seguir O ciclo dueto Ótima sacada Guarde isso Guarde isso na cabeça Que você vai aplicar Isso em tudo Estou dando um exemplo Só na cordinha De baixo Nas duas Que é no shape Do ré Mas agora a gente vai partir Para os outros shapes Para você entender Como que é o dueto Nessas duas cordas Como que é o dueto Nessas outras duas Que é o sol e o ré Nas duas de cima Que é o ré e o lá E o dueto Nas graves Para você fazer frases Em regiões diferentes E ter aí Toda a liberdade Para criar essa arte Para poder estar improvisando E fazendo música Vamos fazer agora Na ideia Mudando o shape Do lá Então não se esqueça Estude e memorize Por partes Com paciência Calma Veja esse vídeo Várias vezes Até você Memorizar pelo menos O shape do ré E saber que os intervalos Aqui Você vai encontrar todos Ré Mi Fá Sol Lá Se eu quiser sol lá Em lá Tenho aqui Mas Esse shape Trabalha o dueto Nas cordinhas de baixo Como que eu quero trabalhar Agora Essas cordas Mais graves Então eu vou usar Esse shape agora Mudando de região Nesse shape Shape que eu falo É a posição O desenho Eu vou ter o dueto Nessas Os dois dedinhos Aqui As duas Cordas de baixo Então aqui Começa o dueto Principal De lá maior Esse fechado Aqui é bem fechado Que eles ficam Na mesma casa Então mudou a situação Fechado É realmente Nas duas Casas Os dois Dentro da mesma casa Então eu vou usar Esses dois dedos Aqui do meio Que fica mais confortável Então eu vou Seguir o ciclo Do dueto Fechado Agora o aberto Vai ser assim De certa forma Está aberto Fechado totalmente Junto Aberto Seguindo o ciclo Aberto novamente Fechado Fechado Aberto Aberto Oitava aí Fechou Ah, mas se eu quiser Continuar Pode Aí vem Continua o ciclo Aberto E aberto Tá? Então Lá maior Fechei E volta Muito legal Então Uma basezinha Aqui Só para ter uma ideia Opa Deixa eu apagar A última Gravou Fica show Você pode Depois de um certo tempo Que você Já estiver dominando Você pode Juntar as duas ideias A escala de baixo Com a escala de cima E olha Joga Que é o lázinho De baixo Criar frases Tá? Mas tem que estar Dominando as duas Agora também Se for do lá Vou para o si Esse si aqui O dueto vai estar aqui Estou seguindo Só a escala Si maior Aqui Aí vai Tá? Um exemplo rápido De si Vou pôr um ciclo mono Aqui Ó Se for para trás Sai do ciclo Ó Ok? Se for para o dó Mesma coisa Si para dó A mesma coisa O dueto vai estar aqui Vai estar nesse ré também Então você pode Somar esse ré Com o do ré Tieti está lá Embaixo Tá? Vou mudar de shape Fizendo o dueto Nessas duas Cordinhas Nessas duas Que é o si E o sol Agora como que fica aqui O sol e o ré Eu vou usar O desenho do mi maior Como sempre Está ficando os dois dedos De baixo Ó Está aqui o dueto Ó Agora é a É Volta Aquele princípio Esse aqui É o fechado Esse aqui É o aberto E o aberto Tá? Do mi Só memorizar isso O do mi É o fechado Aberto Aberto Fechado Fechado Aberto E aberto Dá uma outra intenção Solar nos graves Fica uma coisa pesada Dá uma outra sonoridade Fica suave Também Ok? Se for transportar Para a Fá A mesma coisa Vai estar o dueto Aqui Vou para esse sol Em pestana O dueto Vai estar aqui Se for o lá Em pestana É só seguir a escala Que vai estar Aqui No dueto Só seguir A escala E os intervalos Certinhos De tom E semitom O mi E o fá É a mesma coisa Só entra a pestana Aqui Então É como se estivesse fazendo assim E o dueto Vai ficar Aqui Agora Vamos pular Agora Para o dueto Nas cordinhas Ré E lá Para isso Vou usar o shape De dó O dueto Já está Aqui Aqui em cima Vou tirar esse dedo O dó maior Agora O dueto Está aqui Aberto Aberto Fechado Aberto Aberto Fechado Aberto Aberto Fechado Oitavei O que eu fiz No começo Aqui Uma base Para ter Uma noção Muito legal Ok Finalizando A gente vai ter Os bordões Aqui Que é o lá E o misão Para isso A gente vai usar O shape Do sol Que vai estar Aqui Em cima O dueto Vai ficar Bem pesadão Também Isso vai depender Da tua intenção Na música Você vai testar Escolher E você vai ver Qual dueto Que vai funcionar Na sua canção Um sol Estou seguindo O padrão Fechado Aberto Aberto Fechado Ok Para finalizar Você pode também Usar Uma outra sacada Que é o cromatismo Vou dar o exemplo Aqui novamente No ré O cromatismo É quando você Toca nota Que não é da escala Mas apenas De passagem Só para Causar um efeito Por exemplo Eu tenho A primeira posição Tenho a segunda Que é aberta E a terceira Eu ando Duas casas Para frente Que é aberta Também No cromatismo Eu passo Pela casa Do meio Que é a casa Fora Olha como é que fica Fica bonito Cromatizar Fazer isso Elaborado Antes Você planejar O que vai fazer Um exemplo Aqui em ré Opa Isso é batidinho Ó 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 Tá Vai ficar legal Vai depender do planejamento Mas pode usar o cromatismo Essa é a intenção Tá ok? Tô finalizando esse vídeo Espero que você tenha gostado Espero que você coloque em prática E queria aproveitar Pra te convidar Pro workshop Do método relâmpago E esse workshop Vai ser uma sequência De quatro vídeos Com sacadas Top Sacadas Interessantíssimas Apenas Para uma lista Uma lista VIP Tá? Que eu tô criando Pra você participar É simples É só você clicar acima Ou embaixo Ou na descrição do vídeo Vai ter um link Que vai abrir uma janela Pra você colocar lá Seu nome E seu e-mail Vai ser muito show Participe Tenho certeza Que você vai Adorar Então Tem que se cadastrar Pra estar participando E se você gostou desse conteúdo Compartilhe Mande pra um amigo Que eu tenho certeza Que ele vai ficar muito feliz Dê um joinha Aqui embaixo Um likezinho Deixe seu comentário Abaixo Que eu vou responder Com o maior prazer Inscreva-se Se você não é inscrito Inscreva-se no meu canal Que eu vou estar postando Sempre novos conteúdos Com sacadas inéditas Meu nome é Maikodoni Do Método Relâmpago E até o próximo vídeo